Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E hoje nós vamos mostrar para você a decisão da justiça que segue suspendendo as aulas aqui no Rio Grande do Sul. E o prefeito de Erechim anuncia que vai enviar uma solicitação ao governo do estado pedindo a redução de bandeira para as aulas poderem retornar aqui em nossa região. Entre outros destaques você vai ver informações de um grave acidente na BR-153 ontem aqui em Erechim e também a primeira geada do ano. Eu falo já para você. Fica com a gente porque o Bom Dia Notícias já está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta terça-feira, começando por aqui com frio na nossa região, viu? E a gente já começa o nosso telejornal de hoje com imagens aí da primeira geada de 2021. Olha esses belos registros aí foram feitos no interior de Barão de Cotegipe. Olha a mínima registrada aqui na região, lá no município, foi de 8 graus. As fotos aí foram registradas pelo nosso espectador, o Evandro Cantley, que enviou aí para as redes sociais essas fotos hoje pela manhã, mostrando o frio aqui da nossa região, as primeiras imagens de geada em 2021, né? Isso que o inverno nem chegou ainda, estamos ainda na estação de outono. Vamos falar agora sobre a questão do retorno às aulas. Olha, no site do Jornal Bom Dia já destaca essa informação para você. Olha, o Tribunal de Justiça mantém a decisão que impede o retorno das aulas. Olha, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, que é presidida pelo prefeito aqui de Erechim, informou que vai pedir ao governo do estado providências para que a região retorne à R16. Olha, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve, na noite desta segunda-feira, em segunda instância, a decisão que impede a retomada das aulas presenciais nas regiões com bandeira preta, mesmo que estas adotem, através da congestão, os decretos municipais e os protocolos de bandeira vermelha. A Prefeitura de Erechim informou que vai respeitar a decisão judicial, seguindo com o envio de atividades para os estudantes através de aulas não presenciais. A Associação dos Municípios do Alto Uruguai, presidida pelo prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse que vai encaminhar um pedido de providências ao governo do estado para que a região retorne à bandeira vermelha e retire-se a trava de segurança, podendo retornar às aulas. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, gravou um vídeo falando sobre isso nesta manhã e nós vamos acompanhar a fala do prefeito agora. Bom dia. Ontem à noite, através da Justiça do Estado, tivemos uma decisão desfavorável com relação à volta às aulas. Mesmo não concordando com ela, nós vamos respeitar a decisão judicial. Mas agora, tomamos a atitude de, junto a Amal, através dos técnicos e do jurídico, encaminharmos um pedido ao governo do estado, que certamente se unirá a outras regiões e mostraremos através de números que podemos sim melhorar as salvaguardas e vamos provar isso através de números de casos ativos, de leitos de UTI, de leitos clínicos, que a nossa região tem condições sim de baixar a bandeira de preta para vermelha. Isso estamos fazendo hoje e, com certeza, o governador esta semana ouvirá as regiões e a gente vai mudar isso para a próxima semana. Muito bem, né? Vamos seguir acompanhando. A expectativa é que ainda hoje o governo do estado se manifeste e faça a troca das bandeiras para o retorno das aulas. Vamos seguir acompanhando os casos. E olha, um susto foi registrado pelos bombeiros ontem à tarde aqui em Erechim, viu? Eles atenderam um chamado de incêndio. Veja. Dois caminhões do corpo de bombeiros atenderam um chamado de incêndio a um prédio no centro de Erechim na tarde desta segunda-feira. As unidades foram até o local após serem acionadas por moradores que ouviram um estrondo e fumaça na parte alta do edifício. Ao chegarem no local, os bombeiros descobriram que o fato foi provocado pelo cabo de aço de um guincho de um prédio que está sendo construído ao lado e que teria encostado na rede elétrica, provocando o barulho e a fumaça. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E um grave acidente entre uma caminhonete e um automóvel foi registrado ontem à tarde na BR-153 aqui em Erechim. O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à RS-211. Socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram até o local. Pelo menos uma pessoa ficou ferida. O acidente foi registrado pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Não há informações sobre este caso, que ainda está sendo investigado as causas desse acidente. E olha, um homem foi preso após confessar e tentar roubar vários veículos lá em Marcelino Ramos. Olha, um homem de 32 anos confessou que tentava roubar vários veículos em Marcelino Ramos. Foi preso na madrugada desta segunda-feira pela Brigada Militar. Ele foi flagrado lá na rua Independência, no centro do município, tentando levar um automóvel, o modelo VW Gol, pelo proprietário do carro. Ele conseguiu fugir após esse flagrante, mas foi preso logo após pela polícia. Em depoimento mesmo, confessou que tentou levar ainda uma Brasília e também uma motocicleta CG-150. Com o criminoso, os policiais também encontraram uma faca e um alicate. Como ele só tentou roubar, né, esse safado aí, ele foi para a delegacia, foi ouvido e logo após foi liberado. Deu sorte o bandido dessa vez, né? Vamos seguindo com outras informações. E olha, famílias refletem sobre conquistas das crianças com síndrome de Down. Veja na reportagem da TV Brasil. Há quatro anos, durante a gestação de Martim, a síndrome de Down pegou a família de Carlos e Sibeli de surpresa. A partir daí, a gente foi atrás de entender leituras e também de conhecer casais que já tivessem filhos com síndrome de Down, para a gente entender um pouco da experiência deles. A síndrome de Down não é uma doença. Ela ocorre quando o bebê nasce com um cromossomo 21 a mais. Essa modificação genética faz com que a pessoa com a síndrome seja mais suscetível a desenvolver doenças cardíacas e problemas de visão e audição que exigem cuidados. O Instituto Empatiai, que trabalha no acolhimento dessas famílias, mostra que 67% delas deixam a maternidade sem informações suficientes. O acolhimento é importante porque a gente ouve as dores desses pais no seu momento de maior fragilidade emocional. Esses sentimentos validados vão ajudar essa família a ressignificar o bebê que nasceu, aprender a amá-lo. É só um bebê que vai precisar de muito amor, carinho e paciência. O Ministério da Saúde oferece atendimento integral e gratuito por meio do SUS, além de serviços de proteção social e apoio da rede de pessoas com deficiência. Mas para a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, ainda há desafios. Na área da educação, hoje nós temos quase 90% das crianças matriculadas em uma escola regular. Tivemos avanços na área da saúde, quando as pessoas com síndrome de Down tinham uma mortalidade com idade baixa, entre 25 e 30 anos. E hoje a expectativa de vida dessas pessoas é em torno de 62 anos. Agora os desafios que nós temos é, na verdade, manter as conquistas que foram alcançadas. E olha, um pecuarista aqui da nossa região inaugurou um açougue em Erechim e o Natan Bretenbach e o Joyce Amboni foram conhecer todo o processo aí, desde lá do cuidado com os animais até a carne que chega na sua casa. Vamos acompanhar agora essa super reportagem. Com 18 hectares, esta propriedade na linha Belo Horizonte, no interior de Carlos Gomes, no Alto Uruguai Gaúcho, conta com 50 cabeças de bovinos de corte. O Rodrigo começou em 2010 com 15 vacas em lactação. Ele gerencia o local em parceria com o cunhado, Virgílio Stefanoski, e faz questão de acompanhar de perto o ciclo completo da criação até o abate. Os animais ficam 24 horas no confinamento por cerca de 4 meses para engorda e são acompanhados por um médico veterinário. Os bovinos chegam pesando em torno de 250 quilos e saem com peso médio de 380 quilos. Ele tem que ter o cuidado de ver se os animais estão consumindo o alimento da forma adequada e fazer um controle do ganho de peso também. Então tem que ter água disponível, tem que ter comida no coxo sempre para a gente conseguir ter o melhor desempenho no final. Doutor Maurício presta auxílio há um ano na propriedade e vem uma vez por mês realizar a coleta dos alimentos e verificar o peso e desenvolvimento dos animais. O custo alimentar diário por gado é de R$ 8,40. Isso significa que o pecuarista investe por mês R$ 12.600 para alimentação de todo o rebanho. A gente faz a medição de consumo dos animais, vê o desenvolvimento do ganho de peso deles, faz uma análise bromatológica dos alimentos e acompanha como é que está comendo, como é que não está, como é que está o escolhe de esterco dos animais. Então a gente faz todo esse acompanhamento para ter o melhor desenvolvimento e resultado e lucratividade para o produtor. Para que o gado se mantenha vivo, com saúde, é essencial que o pecuarista conheça os pilares da nutrição alimentar. Aqui, os bovinos são tratados duas vezes por dia com ração e silagem. Já os terneiros se alimentam de feno, pastagem e ração. Hoje eles estão comendo silagem, a silagem de milho, e também eles estão comendo alto grão, que é um produto à base de milho, farol de soja, minerais e aditivos para ter um ganho de peso bom e um desenvolvimento de acordo e uma carne de qualidade também. Em um ano, 150 animais saem da propriedade. São 60 toneladas de peso vivo. Os animais são separados por peso no pavilhão, que antes abrigava suínos. O abate é terceirizado em um frigorífico licenciado pelo Ministério da Agricultura. A gente tem o melhor desenvolvimento da conversão alimentar dos animais. Então a gente faz um cálculo de quanto eles estão consumindo e quanto eles estão desenvolvendo e botando em carcaça, quilo vivo. Então hoje os animais aqui estão ganhando em torno de 1,3 kg, 1,4 kg por dia nessa dieta que a gente está fazendo. Após o abate, as carcaças vêm para o açougue e permanecem nesta câmara fria e uma temperatura abaixo de zero graus, respeitando as normas da vigilância sanitária. A expectativa é que por aqui sejam vendidos em torno de 500 kg de carne por semana. A Casa de Carnes Atlântico inaugurou recentemente e fica localizada na rua Pedro José Assantin, número 305, no bairro Atlântico, em Erechim, ao lado da barbearia Alcindo e Alessandro e em frente à mecânica Schmidt. Eu, Rodrigo, como sócio proprietário da Casa de Carnes, respeitando as normas da vigilância, usando álcool gel, máscara, distanciamento, convido o povo eritinense para vir conhecer o nosso açougue, a nossa Casa de Carnes, a qualidade que a gente tem da carne que a gente produz lá na minha propriedade. O confinamento próprio, como vocês viram nas imagens aí, o cuidado que a gente tem com os animais, que é aí que começa o sabor da carne e a qualidade da carne. O Rodrigo é certificado em boas práticas no processamento de carnes e está sempre atento à qualidade dos produtos. O açougue também dispõe de bebidas, temperos e diversos itens para o preparo do churrasco. Olha, desde o primeiro final de semana que o Rodrigo começou a trabalhar com açougue, eu já comprei a carne. É uma carne excelente, é um padrão de qualidade top, né? E conheço o trabalho dele, sei da forma como é conduzido aqui dentro do açougue e recomendo. O produto é um produto muito bom. E aconselho, indico, o produto é bom, conheço a procedência. E eu acho que só veio agregar e o produto é de boa qualidade, a gente no chegar aqui já percebe isso. As pessoas que são pessoas que atendem bem o cliente. Eu indico como cliente, como morador do bairro, que veio só agregar. E eu agradeço por ele se instalar aqui. Sempre venho aí, desde que abriu, duas vezes por semana. Excelente produto. A expectativa é que cerca de 500 clientes circulem por mês. Nosso horário de atendimento é de terça, das 8 da manhã às 11h45. E da 1h30 às 8h da noite. De terça a sábado às 8h da noite. E no domingo, então, das 8h às 11h45. E olha, agora eu quero chamar uma reportagem que está preocupando muitos brasileiros, viu? É a questão dos consumidores manter as contas em dia. Quem traz essa reportagem para a gente é a repórter Helena Caetano, da TV Cachoeira, Rede Novo Tempo de Comunicação, nossa parceira aqui da TV Bom Dia. O ano de 2020, atípico e diferente, por causa da pandemia, afetou todos os setores. E as finanças domésticas não foram exceção. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indicam que chegou a 66,5% a porcentagem média de famílias endividadas durante todo o ano. Uma condição que, segundo pesquisa da empresa de renegociação de dívidas online, Acordo Certo, tira o sono de muita gente com impacto na saúde mental e emocional. 72% das pessoas têm alterações de humor, 71% alterações no sono, 67% têm crises de ansiedade e 62% observam baixa produtividade nas tarefas diárias, tudo por causa das dívidas. Entre os pesquisados, 69% possuem alguma dívida, 60% contraídas durante a pandemia. Segundo os resultados, a gente tem 69% dos respondentes com alguma dívida. Na última pesquisa que a gente foi, que ficava em torno de 40%, esse número deu um bom salto. E isso muito liderado pelas contas dentro de casa. Então, o ranking vem disparado pelo cartão de crédito, mas a gente vê que teve um crescimento também nas contas de gás, luz e até as compras de mercado. O cartão de crédito é o principal vilão porque ele tem as maiores taxas de juros do mercado. O tipo de dívida que o brasileiro deveria correr e que hoje, infelizmente, o brasileiro usa como complemento da renda. Não é. É aí que mora o grande perigo. No Brasil, a gente costuma usar o limite do cartão de crédito como complemento do salário. Quando, na verdade, não é. Se eu tenho R$ 1.500 de salário e R$ 3.000 de limite no cartão, meu salário não é R$ 4.500, certo? Eu tenho R$ 1.500 de salário. Então, as pessoas acabam comprometendo esse limite e, na maioria das vezes, pagando o mínimo do cartão. E é aí que mora o risco. As pessoas acabam tendo aqueles juros que chegam a 17,5% ao mês. É um juros altíssimo no cartão de crédito. E a incidência mensal causa aquele efeito que a gente chama de bola de neve nessa dívida que fica muito difícil de sair. Então, o principal tipo de dívida para se evitar é cartão de crédito. Quando, em algum momento, as contas saem do controle, o orçamento mensal do brasileiro adquire novos itens. 43% dos pesquisados pagam dívida com cartão de crédito. 29% pagam dívidas negociadas. 26% parcelamento em lojas. 23% pagam empréstimos. É claro que, em muitas situações, o pagamento de contas básicas, como telefone, luz e água, também podem ficar para trás. Não é dificuldade a mais manter as contas em dia. Tanto é que eu sempre pago minhas contas em dia, mas a conta do telefone, por exemplo, da água atrasou, né? E eu não consegui pagar em dia, né? E depois fizeram dar uma explicação ainda, né? Então, é difícil. Tá difícil. Tá tudo atrasado. É mesmo? Porque meu esposo também é em obras e às vezes tem, às vezes não tem. Tá difícil. O que vocês mais priorizam que é muito que vão pagar primeiro? O aluguel, a água, a luz. E as coisas para ela, a flaudas. As dificuldades se justificam na percepção dos consumidores que apontam os vilões do orçamento. 71% deles sentiram aumento na conta de luz. 65% nas compras do supermercado. 62% no gás de cozinha. 56% na conta da água e 42% nas despesas médicas Mas não é só isso Ter as contas no vermelho é motivo de sofrimento psicológico para os consumidores brasileiros 35% por temer não conseguir prover o básico para a família 34% teme não conseguir pagar as dívidas E 34% tem medo de ter o nome negativado É um temor direto, medo de não conseguir vencer as dificuldades, muitas dificuldades A população, aquelas que são mais pobres, sempre mantém as suas contas em dia E eu creio que 80% ou 90% não está conseguindo Então existe sim um temor de não conseguir manter as contas em dia Para mim é uma prioridade, graças a Deus hoje eu tenho meu nome, me limpo na praça, em qualquer lugar Quando eu chegar eu tenho conta, está aberto para mim tranquilamente Então uma das minhas prioridades da minha vida é manter as contas em dia O aumento no preço de produtos e serviços é quase que uma rotina diária na vida de todos nós E se isso é problema para quem tem as contas em dia, para quem deve, isso é um problema ainda maior Ainda mais porque mês a mês os juros aumentam e com isso a dívida também É neste momento que os especialistas apontam e indicam a necessidade de organizar as finanças E também de propor negociações, de forma que caiba tudo dentro do orçamento de cada mês Para quem já está, e como eu falei, o cartão de crédito, que é um dos principais ofensores A primeira opção seria tentar negociar uma dívida mais barata para quitar essa dívida Por exemplo, se é um profissional CLT, a pessoa pode buscar um consignado privado Ou se é um aposentado, pode pegar um consignado também por ser aposentado ou funcionário público Esse tipo de crédito tem uma taxa de juros muito inferior à do cartão Então se a pessoa tiver essa opção de pegar um crédito mais barato para quitar essa dívida mais cara É uma boa opção, porque ele vai ter juros menores incidindo sobre a dívida que já está ali ativa E para as pessoas que estão com dificuldade de equilibrar esse gasto domiciliar com compras de mercado, luz e água Acho que no mercado o que as pessoas podem fazer é sempre tentar evitar os supérfluos Que é o mais comum de a gente sempre dar como sugestão E também tentar optar por marcas mais baratas para conseguir fazer toda a compra da cesta mensal da família A gente notou com a pesquisa que tem aumentado muito o gasto dentro de casa Então o aumento no supermercado que a gente constatou foi cerca de 40% Então como as pessoas passam mais tempo dentro de casa Por a gente estar impedido de trabalhar ou que a gente tem que ficar recluso em pandemia Aumentam-se os gastos dentro de casa É importante que as pessoas consigam olhar para o consumo desses produtos que são de rotina Então acho que um ponto de atenção aqui é como ela consegue diminuir ou manter esses gastos de mercado Para não acabar estourando o orçamento dela E para completar este rol de boas dicas para controle de gastos e do orçamento A Vera nos lembra mais uma bem importante Só que muitas vezes esquecida Quando tem que aguardar, aguarda um pouquinho Quando fica liberado, a gente vai solucionando Tu é daquelas que controlam tudo, controla o teu orçamento? Sim, tem que ter controlado, né? Não dá para deixar fugir, né? Na vida da gente tem que ser mais ou menos assim, né? Tem que ter calma, né? Primeira coisa, calma, né? E tudo vai se ajeitando no devido tempo Você sabia... Agora a gente vai falar sobre a linha sucessória dos presidentes da República Olha, muito legal essa reportagem da TV Brasil Contando um pouco de história para a gente Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, eles são separados por poucos metros Executivo, legislativo, judiciário Todos com funções definidas na Constituição e autonomia Para tomar decisões em benefício do país Apesar dessa independência, a Constituição também prevê momentos em que o chefe de um poder atua no outro Na ausência do presidente da República, por exemplo, são os presidentes das outras casas que assumem o poder É a chamada linha sucessória A Constituição convoca, obedecendo alguns degraus diversos, os expoentes dos poderes Para que possam passar para o país a confiança necessária de que seguimos, mesmo na interinidade, tendo governo O primeiro a ser chamado é o presidente da Câmara dos Deputados Aquela casa que expressa a vontade popular Na sequência, o presidente do Senado Federal A casa que expressa a nossa federação E quando, por qualquer razão, um já fora chamado O outro também entra para coroar esses degraus de institucionalidade O presidente da Suprema Corte do país Sete ministros do STF já ocuparam a cadeira máxima do Palácio do Planalto O primeiro foi José Linhares, em 1945 Ele foi o responsável pela transição entre os governos de Getúlio Vargas e Eurico Gaspar Dutra 41 anos se passaram até que o próximo ministro do Supremo assumisse a presidência da República Foi Moreira Alves, em abril de 1986 E ele também, o ministro José Carlos Moreira Alves, ele veio assumir a presidência do Legislativo Quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, em fevereiro de 87 Então ele foi o primeiro brasileiro que ocupou os três cargos Já o ministro Otávio Galotti foi presidente interino duas vezes em 1994 Durante licença do presidente Itamar Franco O atual decano do STF, ministro Marco Aurélio Ocupou o cargo de presidente da República cinco vezes em 2002 Durante viagens de Fernando Henrique Cardoso ao exterior Em uma delas, sancionou a lei que criou a TV Justiça A TV Justiça, ela tem história Porque em primeiro lugar, ela resultou de um sonho E em segundo lugar, ela foi concretizada ante a ousadia Por quê? Porque o meu tribunal, os meus colegas não acreditavam na TV Justiça O ministro Ricardo Lewandowski assumiu a presidência do Brasil em setembro de 2014 Substituiu Dilma Rousseff, que foi a Nova Iorque para a Assembleia Geral das Nações Unidas Dois anos depois, ele comandou o Senado Federal para presidir o processo de impeachment da ex-presidente Se tornou o segundo ministro da história a comandar os três poderes da República A ministra Carmen Lúcia despachou do Palácio do Planalto por quatro vezes Como presidente do país, em 2018, assinou o decreto que criou a Política Nacional de Trabalho No âmbito do sistema prisional E sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo O último ministro a assumir a presidência da República foi Dias Toffoli, também em 2018 Toffoli assinou um decreto e sancionou quatro leis Entre elas, a que criminaliza a importunação sexual E a que assegura aulas em casa para alunos da educação básica que estão em tratamento médico Para mim é altamente significativo que nesse momento de uma interinidade como presidente da República Tenha a oportunidade de sancionar projetos de lei tão importantes vindos do Congresso Nacional Ao despachar do Palácio do Planalto, os presidentes do STF sancionaram leis Na maioria das vezes relacionadas ao Poder Judiciário Para o doutor em Direito Renato Ribeiro de Almeida Mais uma maneira de deixar a atuação da Justiça marcada na história do país Mostra a importância desses trabalhos realizados Ainda que por um curto espaço de tempo Pelos presidentes do STF exercendo a presidência da República E olha, a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa já atingiu quase 100% do rebanho Desde o ano passado, a doença foi considerada extinta aqui no estado Em todo o país, cerca de 76 milhões de animais bovinos e bubalinos Com até dois anos de idade Foram imunizados contra a febre afitosa Durante a segunda etapa da campanha de vacinação Os produtores fizeram, se comprometeram e realizaram a vacinação E a gente manteve uma cobertura que é uma cobertura histórica Que nós sempre conseguimos valores aí na casa de 98% em nível nacional O João Vicente foi um dos pecuaristas que fez questão de vacinar o gado A gente tem que cuidar do gado e fazer todas as vacinas que são necessárias Alguns estados, como o Ceará, registraram índices mais baixos de vacinação A meta é reforçar a imunização nesses locais E até 2026 garantiu o status de país livre da febre afitosa Atualmente, no Brasil, apenas Santa Catarina é considerada internacionalmente Como zona livre da febre afitosa sem vacinação No ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Reconheceu seis estados brasileiros Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia, regiões do sul do Amazonas E do noroeste do Mato Grosso Como livres de febre afitosa sem vacinação O Paraná também recebeu parecer favorável como zona livre de peste suína A validação nacional é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional Com a Organização Mundial da Saúde Animal O pedido foi encaminhado para o órgão, que agora vai fazer a avaliação O parecer técnico já foi favorável E o resultado final vai ser divulgado em uma Assembleia Mundial no mês de maio E olha, a Prefeitura de São José do Ouro segue asfaltando as ruas do município Desta vez foi concluída mais uma etapa que liga a rua João Bombarda à Avenida Luiz Vans Veja na reportagem A Prefeitura de São José do Ouro está concluindo a pavimentação asfáltica que liga a rua João Bombarda Com a Avenida Marechal Floriano no centro da cidade São 4.411 metros quadrados de asfalto que proporcionam melhoria de vida aos moradores Que usam a via além de gerar mais segurança para os pedestres Um investimento que gira em torno de R$ 300 mil E foi realizado com recursos próprios do município Resultado de economia e cuidado com o dinheiro público Muito bem meu amigo, muito bem minha amiga Agora eu tenho um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel Olha, a Solar Imóveis é um melhor de confiança e qualidade E tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço Ou um local ideal para a sua loja, o seu escritório e porque não a sua indústria Visite a Solar Imóveis no centro aqui direitinho pertinho da Caixa Econômica da Sete Ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br Só no site da Solar você vê as fotos e boas, condições de pagamento e a documentação necessária Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis Vamos para o intervalo, já já tem mais Bom Dia Notícias para você Não saia daí Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região Participe desse movimento você também Vamos juntos contribuir com quem é daqui O Estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19 O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente Por isso, a AMAL atua em três frentes Prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI E fiscalização reforçada O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados Necessitamos de sua colaboração As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes Falamos de vidas e todo esforço é válido Juntos, vamos superar essa crise A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores Mas ainda não é hora de se descuidar Continue adotando os protocolos de saúde Como uso de máscara, álcool gel e distanciamento Evite locais com aglomerações Cuide de você e de quem você ama Apoio Câmara de Vereadores Uma campanha da Prefeitura de Erechim Alô nosso povo caipira, de Erechim, Alto Uruguai Eu sou o Giordano, apresentador do programa 100% Caipira E eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados Às oito da noite, aqui pela TV Bom dia, você é o nosso convidado O povo admira, fizemos o que amamos Enquanto for vivo, vamos ser 100% Caipira O povo admira, fizemos o que amamos Música Paulo Bento completa 25 anos de emancipação política e administrativa, com uma economia pujante no campo e na cidade. Um município que se destaca pelo seu trabalho em várias áreas da agricultura e no setor industrial, que hoje exporta de forma internacional o que é produzido aqui, incentivando o comércio, serviços e o turismo com suas belezas arquitetônicas. Parabéns Paulo Bento pelos seus 25 anos de emancipação política e administrativa. Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Cicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos, 40 anos de conquistas e resultados. E a Cicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Cicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$ 100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão três sorteios durante o ano, Então, são 53 prêmios de R$ 2 mil, 53 prêmios de R$ 10 mil e mais quatro prêmios de R$ 100 mil. Então, todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar em comemoração aos 40 anos da Sicredo no Estado? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência agro, onde nasceu a nossa cooperativa, como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. Importante, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredo, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a um milhão de reais em prêmios. Sicredo no Estado, 40 anos juntos. Parabéns Ipiranga do Sul pelos 33 anos de emancipação. O município foi reconhecido pelo Estado como berço do plantio direto. Neste momento, o maior presente é a saúde da nossa população. Previna-se, use máscara e evite aglomerações. Cruz Altense comemora 21 anos de emancipação política e administrativa. Um município que tem orgulho de ter sua base na agricultura, que incentiva a pecuária leiteira, suíno e aviculturas, além da produção de grãos. Sem esquecer do apoio ao comércio local. Uma cidade em desenvolvimento, com gente guerreira e trabalhadora, que não mede esforços para conquistar os seus objetivos todos os dias. Parabéns Cruz Altense! O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.mastersupermercados.com.br Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master? Tá em casa. Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar, a galera tá toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então. Pra quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá, pessoal. Meu nome é Vandelei Augusto Magaloso. Eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de vida continua. E, nessas últimas duas semanas, nós tivemos um incremento muito grande, tanto no número de casos novos, como no número de hospitalizações nos hospitais da região. Principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução. Ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes aleijados e fazer a higienização das mãos. A situação está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então, a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter as nossas medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não tivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então, segue o alerta para todos, continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Muito bem, estamos de volta e agora nós vamos conferir os destaques da coluna Pente Filo com o jornalista Rodrigo Finardi, que já está aqui conosco. Boa tarde, Finardi. Boa tarde, Thay. Como é que está? Tudo certo. E agora falando aqui da coluna, tem uma frase aqui, a primeira. O PTB nosso não apoia o governo Leito. O PTB estadual, o vice-governador, o delegado Hanufo, ele é do PTB. Mas, nisto de abril, teve a eleição da executiva estadual e o eritinense, o Luiz Antônio Tirela, ele faz parte do executivo e eles dividiram o estado em regiões. Ele é o vice-presidente do PTB do norte do estado. E nós conversando com as coisas e tal, ele me disse que essa divisão, que os cargos nesse governo não são do PTB, são dos deputados que mandavam e faziam o que queriam, cada um por si. O PTB nosso não apoia o governador Leito. Ele disse que o presidente estadual do partido, que é o Roberto Jefferson, já pediu para eles saírem da moita. Ou deixar o partido, pode ficar nos cargos, mas que sai no PTB. Porque o PTB é oposição ao governador Eduardo Leito. É uma colocação, diz que são carguistas e tem mais de 300 cargos ocupados no estado. Forte, não é? Olha só, bem forte. Mas, está aí as colocações dele. Vai dar desenvolvimento aqui que temos, tem PTB aqui em Eixim, tem umas partes que defendem um lado, outro outro. Isso pode dar uma repercussão nos próximos dias. Outro destaque também é três nomes em análise para assumir o cargo na AGER. Desde o início de abril está em aberto o cargo de diretor administrativo financeiro, no lugar do Luiz Acórcio, que saiu. A AGER é um pouco diferente, por quê? A AGER, os cargos da AGER, tipo de diretor administrativo, diretor executivo financeiro, diretor presidente, diretor administrativo financeiro, eles são uma indicação política, do prefeito, do vice, porém, eles têm que passar pela Câmara de Vereador numa sabatina e você não pode trocar a qualquer momento. É o mandato, quatro anos, você indica. Não coincide com as eleições. Então, entrou agora o polis e o Flávio, e deu correr, depois de três meses e pouco de governo, deu os quatro anos do diretor que teve que sair. Ele pode ser reconduzido, mas não vai ser, porque ele é de outro grupo político. Mas já faz aí umas três semanas que não indicam esse nome. Porque eles não querem botar o nome que você tem que tirar depois, que não pode. Então, estão escolhendo, estão analisando três nomes, não sei quais são esses três nomes. Um dos que eu desconfio que é, é o ex-prefeito de Paulo Bento, que esteve aqui dessa semana passada, o Pedro Lourenço, e outros dois eu não sei ainda. Mas disse que essa semana, se comprometeram em dar esse nome, que daí vai ter que ir para a Câmara, vai ser sabatina, você lê sabe, para te tocar uma agência de reguladora, de serviços públicos municipais, tem que saber o que está fazendo. Então, vamos aguardar quem será o nome indicado. Provavelmente alguém que não teve espaço no governo de cargos. Sim. Outro destaque também é, precisamos dessa renovação de contrato do Santa, o prefeito pode dizer. Na sexta passada, ele esteve em Porto Alegre, em contato com o Luiz Carlos Buzato, que é o secretário estadual de articulação e apoio aos municípios. Um dos temas tratados foi a atualização dos contratos que o Estado tem com o Santarizinha. Os valores estão muito abaixo, havia uma defasagem antiga. E se não conseguir, é inevitável, que o município tem tirado de outras ações para fazer o Santa funcionar. Que é o hospital público, não é só de Elixim, mas como está em Elixim, acaba o município de Elixim e acaba arcando com o prejuízo do hospital. Quando o passado, eu lembro, no final do ano, o ex-prefeito do Instituto Botou 9 bilhões para pagar as cotas. E se não tiver essa renovação, segundo o Polis, vai acontecer a mesma coisa, ele vai ter que botar dinheiro o tempo inteiro para poder deixar o serviço funcionando, não vai deixar ele de faltar. É importante que se cuida. Nós estamos sem coordenador de saúde, e ainda que também vai tratar sobre isso. Está na mão do PTB, não sei se é o PTB do Tireiro ou do outro, e que já tem uns indicados, já fizeram o exame, mas não sei a nomeação. Nos próximos dias que dê isso, vai fazer a interlocução para essa renovação. Primeiro momento, fala via coordenadoria de regional de saúde, depois encaminha para a Secretaria de Estado, quando vai fazer essa leitura. Vamos aguardar. É importante, o Sanko tem um papel muito crucial na vida do cidadão de toda a região. Então, ele tem que estar bem financeiramente. Outra informação também é a crise do transporte coletivo. O que é que eu trago essa informação? A gente viu ontem, vocês viram, andaram com os ônibus lotados aqui, mas eu acompanho que o Brasil inteiro, eu sei que não é uma coisa, é uma peculiaridade do Erechim. O que é que eu trago essa informação? A empresa odierna transportes, é que faz o transporte coletivo de Concórdia. Essa empresa, em 2000, quando foi feita a licitação do Erechim, ela veio participar contra a transporte de Gaorama aqui e perdeu, ficou em segundo colocado. Voltou para o seu município. Mas ela também pediu para o município, lá de Concórdia, o reequilíbrio financeiro. Eles transportavam de 800 a 1.000 passageiros por dia, abaixando de 200 para 300 da pandemia. Então, também pediu reequilíbrio, também estão com dificuldades financeiras. Então, é um problema que se arraspa para o Brasil inteiro, não é só aqui. Então, é um problema que os municípios vão ter que resolver. Porque quem é obrigado, volto a frisar, quem é obrigado a dar transporte coletivo urbano, é o município. Ou municipalizar, ou através da concessão. Sim. Outro também destaque é a retomada dos lotes da quarta etapa do Distrito Industrial. Uai, esse é um caroço. Esse é um pescoço para o prefeito. O vereador Araújo, ontem, durante a sessão da Câmara, disse assim, você fala tanto do novo Distrito Industrial que já está velho, mas tem o velho que já está bem velho. Olha, o pessoal atrás de terrenos e coisa e tal. Nós temos a quarta etapa, que é depois do Distrito, onde vai lá para o... passa a redenção, à direita. Lá tem terrenos que não foram ocupados, ainda. A gente precisa de terrenos que não tem. Lá estão... As empresas que compraram lá atrás estão usando como especulação, já foi vendido três, quatro vezes no terreno, um vende para um que vende para o outro. Então, estão usando como especulação e não gera emprego e não gera impostos. Ele sugere que se dê um tempo para os nomes das empresas, se eles não fizerem a sua planta fabril, que retorne para o município, porque ali é uma área de baixo impacto, é qualquer indústria que pode se instalar, porque é próximo de um bairro grande. Então, mas que retornaria para o município. Vamos ver como é que o executivo vai lidar com isso. Mas é uma coisa que vem há tempo falando, tem gente trabalhando com especulação imobiliária e como é o dinheiro público de uma infraestrutura, que volta para o município e que lhe venda e que lhe dê esse terreno para quem realmente quer construir, gerar emprego e renda. Outro destaque também ali em cima, nós temos os cargos da Secretaria da Fazenda. Dados sobre os cargos? Isso aí, o vereador André Jucos, na sessão, através do requerimento de informações, solicitou todos os cargos de CCs, FGs e número de servidores dotados dentro da Secretaria da Fazenda no município. Não disse o motivo, disse que é conforme o regimento interno prevê, ele quer fiscalizar, mas está aí, é um pedido, que sempre atrasa um pedido, porque ele não pediu da educação, porque ele não pediu. E tem alguma coisa específica relacionada à fazenda, que isso, posto do vereador ao município responder, ele também pode pegar esses dados dentro do portal da transparência, para daí a publicidade é diferente. Então, através disso, os servidores têm que abrir um por um, são 2.500, o Brasil vai descobrir quem está adotado. Uma vez não era assim, uma vez tu tinha uma relação de servidores por secretaria, hoje não, é porta alfabética, é difícil fazer isso dentro do site da transparência. E outra informação que nós temos também, é esclarecimentos e informações sobre o transporte coletivo. Transporte público, né? Perdão, público. É, tudo bem, mas é o coletivo, não tem problema, o vereador vai dar os outros, então, ontem, em função dessa crise, não podia ter falado antes, nós podemos colocar a redução dos ônibus, ele está chamando a presidência da GER, que é a agência reguladora dos serviços públicos municipais, que é o Valdir Farina, a dar esclarecimentos e informações para os vereadores por que chegou a esse ponto. Eles alegam também, durante o debate ontem, com o próprio Valdir Farina, era o ex-secretário de administração do governo passado, Schmidt, ele assinou o contrato, ele esteve no dia da licitação, que ganhou o urbano, e também na assinatura do contrato, no Salão Nobel. Então, ele também teve, ele ajudou a fazer, na administração, que registra as repúblicas. Então, hoje ele é da GER, a indicação do ex-prefeito. Porém, na época do senhor do contrato, ele era secretário do governo. Então, ele pode ajudar muito nesse processo, porque se reequilibra, se realmente foi pedido, se não foi dado. Então, é interessante esse tipo de ação. E para a gente fechar, então, homenagem merecida? Eu acompanho já há alguns anos aquele projeto de abraço santa, as empresas, entidades, pessoas físicas, davam um valor em dinheiro, que foi reformado praticamente em todos os quartos de Santa Terezinha. Então, todos os vereadores assinaram um pedido, um requerimento, fizeram esse projeto para homenagear essas pessoas. Então, todas as entidades, empresas, eu acho que até pessoas físicas, que se doaram, vão receber o troféu Castelinho, uma menção honrosa, por ter ajudado o santo. Muito legal. Eu achei uma homenagem muito merecida. Eu acho que as pessoas já pagam alto os seus impostos, tudo, e mesmo assim ainda atiram para ajudar o hospital público. Então, a gente tem que valorizar e esse tipo de atitude, sim, a gente precisa enaltecer quando alguém se doa para a comunidade, além do que já faz gerando emprego, morrendo e pagando impostos. Muito bem, então, final de amanhã você está de volta com mais destaques aí da coluna, né? Vamos correr atrás, tentar achar alguma coisa amanhã. Vamos sim, a gente acompanha, segue falando aqui. Bom, e agora você fica com o comentário do Igor Miller, porque a opinião você também vem aqui. Hoje deveria iniciar as aulas aqui no Rio Grande do Sul e das séries iniciais, mas uma decisão tomada na noite de ontem, no final do dia de ontem, pelo Tribunal de Justiça, indeferiu lá, julgou o processo, a solicitação da Procuradoria-Geral do Estado, enfim, as aulas não irão começar. E aí, no meu entendimento, acho que o Rio Grande do Sul fez uma boa gestão do... uma boa gestão naquilo que foi possível da pandemia, com as bandeiras, enfim. E eu acho que já poderíamos, e aí vai o meu entendimento sobre esse assunto, comparado a outros países, o Brasil foi um dos primeiros a fechar as escolas e um dos últimos e ainda não retornou. E nós já poderíamos ter retornado. E segundo o decreto do Estado, poderíamos ter retornado porque também baseado em cima de dados e evidências, de análises científicas, de percepções e avaliações de um comitê, de pessoas, enfim, de técnicos, especialistas que estão tratando desse assunto. E não estou aqui defendendo o posicionamento do Estado, não é essa a questão. A questão é que a educação é extremamente importante, tanto do ponto de vista de formação das crianças, como do ponto de vista também da saúde física das crianças. Porque muitas famílias têm, e aí eu falo aquelas pessoas com mais dificuldade, as famílias com mais dificuldade, têm na educação, têm no colégio, um porto seguro para a alimentação diária dos seus filhos. E isso não é um exagero, isso é a realidade do Brasil. Simples, simples assim. se não é tanto no sul, mas também é em algumas localidades, em alguns municípios, é a realidade do país. Então, já está se flexibilizando o comércio, já está se flexibilizando os serviços, já está se tentando voltar. Por que não retomar gradativamente essa primeira parte da educação? Já poderíamos voltar. temos que continuar, sim, com os protocolos de segurança, isso vai nos acompanhar por um bom tempo. A higiene, a máscara, talvez dentro do... talvez não, a máscara dentro da sala de aula, mas vai, independente se todos formos vacinados, isso ainda vai continuar por um bom tempo. Então, na minha avaliação, acho que as aulas deveriam voltar, sim, até por isso que eu disse. E pela formação das crianças, tudo bem se recupera, talvez sim, e pela questão da alimentação, da saúde das crianças, e também pelo suporte que isso dá para os pais poderem voltar à normalidade e trabalhar novamente, e buscar o trabalho, enfim, em buscar a vida e continuar vivendo. Então, é uma situação realmente complicada, muito complicada, mas se a sociedade não se ajudar, a gente não vai sair, e a gente viu isso desde o começo. essa pandemia mostrou exatamente isso, que precisa de colaboração mútua de todos, e isso em todos os segmentos, seja quem compra, quem vende, porque todos perderam alguma coisa, sem contar as vidas que foram perdidas, mas todos perderam, todos tiveram prejuízos de entes, tiveram prejuízos, que isso é irreparável, e tiveram prejuízos financeiros. mas está na hora de a sociedade do Brasil, de todos, de a gente amadurecer como sociedade, entender a implicação de um no outro, para começar a viver um pouquinho melhor. Acho que esse é um dos ensinamentos, toda essa tragédia que a gente vem vivendo nos últimos anos, meses. É isso aí. Muito bem, seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Obrigado a Tayhane do Carmo, que conversou com o Rodrigo Finardi, no início do nosso bloco aqui. Gente, agora vamos aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital de hoje. Bom, e agora a gente vai falar sobre a edição desta terça-feira, que traz aqui na nossa capa o destaque em relação aos aluguéis, uma matéria especial do jornalista Igor Miller, Hora de Se Ajudar, que ele trata a respeito desta questão. Na página 2, nós temos o destaque em relação ao PTB nosso, Não Apoia o Governador Leite, aí é um dos destaques da coluna Pentefino. Na página 3, Acessos Asfálticos, Deputado Paparico mobiliza lideranças e apresenta reivindicações ao Governo do Estado. Na página 4, temos os artigos de opinião e na 5, em relação ao sistema de cogestão. R16 inicia a semana com 331 casos ativos e 43 hospitalizações. Na página 3, você confere também o fato da foto e na 7, Bom Dia Entrevista. Negar o passado pode resultar na repetição dos mesmos erros. É uma matéria aí do jornalista Salus Locke. Na página 8, você acompanha o caderno Zeni Estilo, que ela trata várias novidades do que está acontecendo aqui na nossa sociedade. E na 9, sobre a imunização. A Prefeitura começa a vacinar, já está vacinando os idosos que completam 60 anos de idade em 2021. Na página 10, nós temos sobre agricultura. Assinados os contratos de mais de 10 mil horas máquinas para agricultura aqui na região. Na página 12, estímulo à organização ali em Áurea. E na página 13, mais destaque da região em Marcelino Ramos. Prioridade é atender as demandas dos agricultores. Na página 14, nós temos em relação à escola Luiz Badalotti, que completa 18 anos de atuação. E na 15, em relação ao Estado. A OAB Rio Grande do Sul encaminha ao CNJ um pedido para a abertura dos fóruns. Na página 16, nós temos em relação ao Rio Grande do Sul, que o Estado recebe 128 câmaras frias para a conservação de vacinas contra a Covid-19 e a dengue. E na página 17, os classificados do Bom Dia. Já na 18, nós temos informações em relação à região, lá em viadutos, irrigação, investimento, compensa. Na 19, o destaque da nossa capa, então, hora de se ajudar em relação aos aluguéis. Na página 20 e 21, são os cadernos de variedades. Na 22, nós temos sobre a segurança, Erechim, arremessos de pacotes ao presídio, mobilizam polícia. Na 23, nós temos sobre esporte, Gauchão, líder grêmio de Tiago Nunes, começa a se desenhar. E na página 24, nós temos em relação a Libertadores, Inter enfrenta o desportivo Táquera. Então, nós lembramos para você que a edição de hoje já está nas bancas para você adquirir. Entre essas informações que nós falamos, você acompanha também outros destaques aqui da nossa região. Vamos falar de esporte agora na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Eu já quero começar dando os parabéns. Que programa bacana aquele ontem à tarde com o presidente do Ipiranga. O presidente lavou a alma aí no teu programa, mandou o recado para a federação. Que entrevista aquela ontem do Adilson. Boa tarde, Leandro, para quem está nos acompanhando também. Acho que ele falou o que todo mundo queria ouvir. Então, acho que foi muito esclarecedor até mesmo porque o Ipiranga ainda tem uma série C ainda para disputar. É um trabalho que ele usou várias vezes o termo que é uma injustiça, claro, por o Ipiranga não ter classificado. mas eu acho que o trabalho executado acho que não foi jogado fora independente da classificação semifinal ou não. Eu acho que o que foi feito nessas 11 rodadas disputadas do Gauchão vai servir muito para o decorrer da série C também. Ipiranga agora entra em férias, o presidente falou ontem, vai ter aí uns dias de descanso, 30 dias até a série C no combate brasileiro, mas a dupla Grenal segue em atividade. Qual é as informações do Grêmio? Olha, o Grêmio já fez o seu primeiro treino porque antes do jogo com o Ipiranga o técnico Tiago Nunes falou que não tinha tido tempo para treinar e de fato ele ainda não tinha conseguido treinar a equipe e agora consegue. O Grêmio que se prepara na quinta-feira joga contra o Lanús La Fortaleza palco que recebeu a final em 2017 quando o Grêmio foi de campeão da Libertadores é um palco que os gremistas gostam. o Grêmio joga bem em La Fortaleza agora jogo pela Sul-Americana mas o detalhe maior é sobre Douglas Costa Leandro e amigos. Ontem o Douglas Costa fez uma declaração em uma rede social dizendo a seguinte frase eu conto vocês contam. A torcida do Grêmio imediatamente já começou a se cogitar sobre essa volta de negociações do Grêmio com o jogador Douglas Costa. o que eu posso dizer é que tem uma informação dada pelo repórter Wagner Martins que diz assim não fechou ainda mas tem negócio. Eu vou deixar para falar mais sobre o Douglas Costa ainda lá no programa porque há um pessoal que credencia essa volta de negociações e que o Douglas Costa sim ele quer vir jogar no Grêmio mas tem toda a questão da Juventus uma liberação segundo o Wagner Martins foi feito um pedido do Grêmio para que o Douglas Costa tivesse um contrato de produtividade isso não foi aceito pelo seu empresário então está um bolo João Batista Filho repórter disse que tem fontes de dentro do Grêmio que dizem que isso não vai acontecer tem a questão do histórico de eleições do Douglas Costa também mas essa novela ainda não acabou não tem nada definido ainda sobre o Douglas Costa então é bom lembrar o Grêmio joga na quinta-feira a Copa Sul-Americana hoje quem joga é o Internacional pela Libertadores da América nove e meia da noite o que falar desse jogo é um jogo que tem muita pressão é um jogo importantíssimo internacional que acabou perdendo na estreia por 2 a 0 e uma atuação muito ruim uma atuação horrorosa aliás é bem longe até das expectativas do torcedor colorado e fica muita pressão para o Miguel porque se nós formos olhar a tabela o Internacional é o último claro que é a primeira rodada ainda mas a Libertadores é uma competição onde os times precisam pontuar e é uma competição muito traiçoeira o pessoal sempre fala isso é uma competição curta e o Inter que joga em casa hoje na estreia do Meira Rio Miguel Ojo Ramirez vai poder contar com o Tyson é provável que o Tyson comece o jogo no banco e depois entre o decorrer da partida mas o Tyson é um jogador que foi campeão na sua primeira passagem aqui pelo Internacional foi campeão daquela era de ouro do Internacional campeão da Libertadores da Sul-Americana agora retorna e tem uma informação ruim porque o Guerreiro me parece que até não tinha viajado para enfrentar o Always Ready em La Paz e segundo informações ele acabou está passando por um processo de recuperação e sente dores no joelho este mesmo que foi operado então o Guerreiro é uma preocupação para a torcida do Inter não vai estar jogando e o Deportivo Tátira também jogou o último jogo venceu por 5 a 0 lá no Campeonato Venezuelano é atual campeão venezuelano venceu a Olímpia e o jogo hoje à noite vai ser sem dúvida muito duro jogo que acontece no Beira Rio 21 e 30 beleza mais informações do esporte às 5 da tarde no Virando Jogo com o Eric Oliveira obrigado Eric até a próxima até a próxima um abraço Leandro para quem está acompanhando também vamos às informações agora da previsão do tempo Olá vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho nesta terça-feira o tempo prossegue firme aqui na região o que chama atenção são as temperaturas que estarão mais baixas ao amanhecer isso acontece devido à atuação de um ar seco de origem polar que está predominando sobre o nosso estado vamos ver como ficam as temperaturas aqui em Erechim a mínima será de 8 graus e a máxima de 19 a umidade do ar ficará em torno de 37% e não temos previsão de chuva no município de Ponte Preta a mínima será de 11 graus e a máxima de 22 e no município de Campinas do Sul a mínima será de 10 graus e a máxima de 21 mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia e no programa Bom Dia Entrevista de ontem a Tayhane do Carmo conversou com o vereador Nadir Barbosa ele falou sobre a previsão do mandato esse é o segundo mandato dele à frente do Legislativo aqui de Erechim essa é uma série de entrevista com os vereadores eleitos no ano passado que está sendo apresentada pelo programa Bom Dia Entrevista vamos acompanhar estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje a nossa conversa é com o vereador Nadir Barbosa que já está aqui conosco para falar a respeito do seu mandato e também sobre os seus novos projetos seja muito bem-vindo vereador aqui no Bom Dia Entrevistas é um prazer estar aqui na TV Bom Dia e estou aqui à disposição ao público ao povo aos eleitores de Erechim que confiaram em mim pela terceira vez terceira vez que confiaram em mim e fico muito feliz hoje em falar alguma coisa aos eleitores aos munícipes da cidade de Erechim estou à sua disposição vereador então agora falando a respeito dessa nova etapa do seu mandato eu gostaria que o senhor contasse para nós explicasse quais serão os seus principais projetos de atuação aqui em Erechim e qual será o seu principal foco neste novo mandato na verdade o foco meu hoje é com as empresas temos que gerar emprego a área industrial 5 tem que sair do papel não pode ficar mais 4 anos no papel tem que gerar emprego porque não adianta nós alcançarmos a sexta base para as pessoas que mais precisam se não tem emprego tem que ter emprego para gerar emprego tem que aquela área industrial 5 tem que sair do papel por quê? porque Erechim está para trás cada dia mais poucos empregos as empresas indo embora e nós perdemos muito por isso Erechim é a mãe dos municípios do interior porque tu pode ver Erechim Erechim está no meio do centro aonde compra o pessoal do interior Erechim aonde vem os empregos do interior Erechim e nós estamos perdendo empresa para o município vizinho todo dia não sei se é por interesse ou por o deporado público tem que investir não adianta dar que nem a cama de vereadores de vez em quando deu um milhão para a sexta base vai dar mais 500 agora e os empregos não saem tem que ter emprego não adianta nós dar a sexta base para as pessoas se não tem emprego Vereador uma das suas solicitações foi que o senhor fez ao executivo foi de dar um desconto no IPTU e que esse desconto seria de pelo menos 50% para as empresas que foram afetadas na pandemia como é que está o andamento dessa solicitação na verdade eu pedi ao executivo que fizesse as empresas as lojas que estão com dificuldade muito grande de pagar os aluguel e eu sei que a prefeitura de Erechim ela tem uma arrecadação boa que nem ela podia isentar 50% porque quem paga os IPTU não é os proprietários é as pessoas que alugam os imóveis o proprietário está sentado faceira porque o pessoal tem que pagar o IPTU agora quem paga o IPTU é o pessoal que aluga aluga e estão com uma dificuldade muito grande aquele papo fica em casa as pessoas estão pagando hoje fica em casa se eu ficasse em casa hoje a empresa dos meus filhos estava falida fica em casa podia ficar em casa as pessoas de idade vacinar primeiro as pessoas mais jovens que trabalham as pessoas que trabalham no comércio e não parar o município o município parou o município está vivendo está vivendo assim na última ainda a nossa sorte para ser para ti foi uma agricultura forte que vem os impostos da agricultura que foi uma safra boa porque as lojas podem ver a cidade de Erechim estou andando agora aqui não tem ninguém na rua quem que compra sem dinheiro quem mandou ficar em casa tem que pagar por isso porque na verdade mandou a pessoa ficar em casa fica em casa quem é que da onde sai o dinheiro dinheiro não dá em árvore tem que trabalhar e aí a respeito dessa solicitação ela foi para o executivo o andamento dela foi aprovado não foi ela foi para o executivo vai ser analisado porque tem empresa que estão vão fechar aqui vão fechar porque não tem os impostos os aluguelos são muito caros a cidade de Erechim na verdade os aluguelos aqui é absurdo tu vai em outra cidade os aluguelos são mais acessíveis aqui os aluguelos das empresas que estão trabalhando que alugam para fazer umas empresas barracão é loucura os aluguelos e mais o IPTU é em cima ainda então 50% não e continuam os empregos que tem nós estamos perdendo emprego todo dia todo dia estamos perdendo emprego todo dia e as pessoas as pessoas que tem um bom emprego vão dizer não caro 3 mil reais se ele quiser arrumar um emprego vão ter que arrumar um emprego de 1.500 reais então quem ganha 3 que quiser ter um emprego 1.500 reduziu pela metade quantas pessoas das lojas da cidade de Erechim estão desempregadas terminou o ciclo de desemprego terminou então fique em casa esse aí nós vamos pagar muito caro vereador também a área da saúde ela sempre foi assim como todas as áreas claro uma das áreas mais importantes assim para o andamento da sociedade nesse sentido quais são os projetos que o senhor tem para este momento para os próximos anos aqui para Erechim para a comunidade na verdade a saúde eu sempre disse e sempre vou dizer que é um buraco sem fundo quanto mais dinheiro que vai não aparece é uma fila enorme de exame é uma fila ainda que esse governo já fez bastante mas vai ter muita gente citada na verdade nós temos Erechim na verdade Erechim termina passo fundo por que passo fundo nós não temos um deputado federal me diz para mim qual o dinheiro que veio para o Santo Teresinho do deputado federal me emenda eu tenho o meu partido o PMDB o PMDB pede-se o PMDB mandou dinheiro para Erechim eu fui a Santa Rosa para uns 20 dias o investimento está indo lá por que? lá tem o deputado federal aqui nós travemos só com as pernas e com a coragem nós estamos tirando o soro das pessoas que mais trabalham nas empresas trabalham nas empresas com juros com juros alto não tenha a venda a venda é ruim e a saúde eu vou dizer uma coisa para ti pode entrar Pedro e Paulo se nós não tivermos um governo federal um deputado federal no nosso município vão ficar 4 anos e ter uma oportunidade nesse ano que vem eleger um daqui um daqui só que nós tem 10, 12 candidatos vai eleger quem? ninguém então o dinheiro que vem nas emendas eu quero que tu fosse Santa Rosa Santa Rosa cresce todo dia porque as emendas do deputado estão indo para lá lá tem deputado ele tinha nós com essa com essa essa ganância que todo mundo quer ser e não fazer um acordo de botar um só e todo mundo votar naquele candidato a saúde depende do governo federal o deputado federal isso porque o município de Elixim não sei só a ideia pode ser o que o prefeito Schmidt olha o dinheiro que foi votado no hospital de Santa Terezinha muito dinheiro mas não adianta não tem como fazer o pronto-socorro eu não vou falar no pronto-socorro porque é uma coisa que se tu falar os pessoal que está lá que trabalha lá vão dizer que eu sou o ruim pronto-socorro na verdade é bonito ter uma sala que nem essa sala é muito bonita mas tem que ter gente competente que olhe para as pessoas mais pobres e quem procura o pronto-socorro é as pessoas mais pobres falando nisso vereador até a minha próxima pergunta nesse sentido eu acompanho que o senhor fala muito das pessoas em vulnerabilidade social das pessoas que mais precisam das pessoas que precisam às vezes de um oftalmologista e não tem como ficam com dificuldades nesse sentido o senhor sempre cita bastante esses problemas que acontecem nesse sentido quais são as ações que o senhor pretende colocar ali apresentar na Câmara de Vereadores para se aproximar dessas pessoas e também ajudá-las o que eu queria queria só um dia que eu me deixasse um dia se não tem consulta que ninguém quer vender consulta vão a passo fundo médico de lá querem é a mesma coisa que exame médico exame se aqui não querem fazer vão a passo fundo por que foi feito um contrato para a TIPA por que só aqui tem que ser aqui se os médicos daqui não querem fazer procurem o nosso município vizinho passo fundo já é o nosso município já para em passo fundo mesmo o que custaria de comprar consulta passo fundo só para tu ter uma ideia muito pouco médico consulta pelo IP passo fundo está sobrando e eu queria só dizer uma pergunta para ti dizer para ti uma coisa por que que as a cirurgia particular continua sendo feita nos hospitais por que porque então o SUS não o SUS é o que mais paga o SUS é o que paga o SUS na verdade ele é um plano bom só que as pessoas tem que que nem eu sempre falei se não tem consulta que ele tinha o médico não quer fazer passo fundo vendo ela vem de consulta ela vem de exame é só ter a vontade muita gente que podia ir a passo fundo vai aqui tem gente espera 3 meses 4 meses 1 ano para fazer o exame eu sei que a minha família passou por isso e digo para quem quiser ver que é verdade as pessoas que vão no SUS procura o posto de saúde primeiro encaminham para a Secretaria de Saúde espera em casa e daí você pode esperar o que? a morte que já vi a Secretaria de Saúde ligando não de hoje não é hoje você vai ligando dali assim ó está pronto pode vir fazer o teu exame e a pessoa diz assim infelizmente já se foi não deu tempo dela fazer fazer o exame porque é muito demorado as pessoas é muito o trâmito é muito longe as pessoas podem dizer que está mal mas tem que aguardar isso eu digo para ti que a saúde é um buraco sem fundo quanto mais dinheiro vai é pior e outra coisa tem que procurar os municípios vizinhos o exame consulta é ressonância no município fora se a Elixir não consegue baixar o valor uma passo fundo o dinheiro tem dinheiro aqui na Câmara de Vereadores destinou ano passado um milhão um milhão sabe o que é um milhão para comprar para comprar consulta para tirar fila daí e vem mais e vem mais dinheiro logo vem dinheiro mais aí da Câmara de Vereadores o município do Elixir é o que mais investe em saúde só que aqui é muito caro tudo é caro aqui é tudo é caro aqui tudo demora muito e não estou criticando o prefeito de agora prefeito que é antigamente não estou criticando ninguém isso aqui tem que falar a realidade porque não adianta que eu não tenha o rabo preso por ninguém tem gente que me critica que eu ganho demais que eu ganho uns 10 mil por mês assim que eu ganhasse de ajudar mais pessoas tem que ajudar a pessoa a não pensar tem gente que esse dia queria abaixar o salário do CC mas muito CC que tem na Câmara tem competência de fazer nós vereadores que fomos medroso com medo da população nós deixamos nosso salário ficar debaixo está abaixo do quadro adjunto faz 7 anos que não é reajustado o salário do vereador 7 quando chega para votar nós estamos em 17 14 5 e 3 vota a favor então 14 acha que não vai se eleger no projeto que vem porque vai prejudicar tem assim duas coisas eu quanto mais ganhasse eu mais consigo ajudar pessoas eu não preciso graças a Deus eu não preciso do salário do vereador para me viver e ajudo pessoas humildes ajudo pessoas carentes só não ajudo mais que eu não tenho e hoje tem uma coisa que está funcionando a cidadania a cidadania está funcionando eu digo para ti quando funciona eu falo agora quando não funciona eu digo que não não funciona e deu vereador agora falando desse período de pandemia que nós estamos vivendo sabemos que já enfrentamos muitos desafios mas terão também outros desafios que são o pós-pandemia nesse sentido eu gostaria que o senhor falasse para nós na sua avaliação quais são os desafios que o senhor visualiza que a cidade de Erestim terá e como fazer com que Erestim continue se desenvolvendo na sua avaliação e por isso que eu falei para ti que as empresas as empresas tem que dar incentivo para as empresas para gerar emprego porque agora todo mundo fala na gripe agora chamar estão falando agora na dengue não mora mais gente de infarto não mora mais gente por câncer tem gente tem gente que sofria de outras doenças não tem mais só se fala dessas duas doenças eu passei passei passando a gripe é terrível e vou dizer uma coisa para ti não desejo nem por inimigo meu e digo para ti bem sincero para ti que o povo se cuide que é terrível se é uma coisa vou dizer uma coisa bem sincero para ti se tu depender do SUS tu tem 50% para tu fazer a volta é muito demorado é muito demorado e na verdade até sair o resultado tu fica penando e quando tu vai no Santanezinha não tem nada a ver com ninguém é tarde eu vejo os colegas meus que esperavam em casa fique em casa toma esse remédio fica em casa se ficar ruim fica tu venha voltar ter o tratamento ficava em casa não estava muito dormindo e vinha o quê? vinha as funerárias vendendo caixão que foi o maior saco de caixão no município então tem que dizer o que é verdade então esperou muito então fique em casa fazia uma consulta e o médico dizia assim toma esse remédio e fica em casa se tu piorar tu vem de volta sabendo que tu está com o vírus então essa é um desafio que eu vejo o pessoal trabalhando muito falando só nessa tu liga o rádio que enche só falam nessas duas doenças não mora de infarto não mora mais do rinho não mora mais de úlcera não mora mais de caráter não mora mais tu pode ver que ninguém fala mais nisso e outra coisa se tu quiser fazer uma cirurgia só se você tiver dinheiro pagar particular daí pode agora pelo SUS não pode porque está na folia do corona no sul das plantas e não pode vereador aqui o tempo passa muito rápido e já chegando aqui ao fim da nossa entrevista nós agradecemos a sua presença aqui e também a sua disponibilidade por falar um pouquinho aí da sua avaliação e dessa nova etapa aí do seu mandato muito obrigada uma boa tarde uma boa noite que seja eu digo que vocês fazem um trabalho maravilhoso eu em casa eu sempre curto na rede social o que vocês fazem e é um trabalho bonito que vocês fazem é um trabalho que na cidade de Erechim precisa a divulgação das coisas que se passa e eu venho pouco não sou muito de vir e falar porque duas coisas que não dá voto não dá voto é tirar foto aparecer em capa do jornal eu não preciso disso nunca precisei eu fui de família pobre subi hoje consigo ajudar muita gente e quero ajudar mais ainda que eu puder tem gente que me critica eu não eu até acho eu gosto que me critica é bom eu tenho meus filhos que são meio violentos meio bravos que não querem que chamem o pai de ladrão mas eu não me interessa o que falam de mim eu só eu trabalhando no que eu faço durante o dia eu sou satisfeito e para dizer uma coisa para ti eu não distribuí sandinho na rua para me eleger não fui prometer que ia ter a consulta todo dia eu não fui prometer essa base eu não fui prometer isso aí eu faço todo ano eu faço minha contribuição e quero a Deus que dê muita saúde aos povos da Erixim que tenham coragem que use a máscara usem não saiam de casa fiquem em casa não fazem aquela acimação de tanta gente nas casas fiquem em casa eu muito obrigado agradeço muito prazer você ter me convidado eu não venho cada mês eu venho cada ano dar uma entrevista eu não na verdade eu acho assim que vocês fazem um trabalho maravilhoso curto muito o que vocês fazem muito obrigado muito bem gente e o nosso Bom Dia Notícias dessa terça-feira fica por aqui obrigado pelo carinho da sua audiência você pode rever esses e outros programas no site www.tvbondia.com uma ótima tarde pra você daqui a pouquinho às duas da tarde a gente se encontra no direto da redação e às cinco horas tem o Virando Jogo às oito o Bom Dia Entrevista e às nove da noite o Pente Fino o programa Pente Fino Entrevista não perca aqui na TV Bom Dia um abraço pra você tudo de bom até mais